Fala aí galera do YouTube, nesse vídeo eu gostaria de passar uma dica pra vocês desbloquearem a roupa da Milina Que é quando ela tá comandando a Exoterra, né? Aquela roupa bonitona dela que aparece no modo história Bem, a dica, né? Não é nem dica, sei lá, o jeito, né? De desbloquear ela, não é muito difícil não Eu acho até bem fácil, difícil mesmo é descobrir, sacar como é que é, né? Bem, você vai em Torres Tradicionais, depois que você entrar no menu das Torres Tradicionais, você vai em Sem Fim Aquela Torre Sem Fim, não confunda com a Torre Sobrevivente, é a Torre Sem Fim E lá você vai escolher Milena, com qualquer variação que você quiser, e vai derrotando os inimigos Quando você chegar no vigésimo inimigo, ou vigésimo quinto, é, eu acho que é vigésimo quinto Eu sei que você vai desbloquear a roupa dela, você não precisa nem se preocupar, vai pipocar na tela, sem preocupação nenhuma A única preocupação mesmo que você tem que ter é que você joga de Milena E, pô, eu penei pra descobrir essa desgraça, eu procurei muito na internet quando o jogo lançou Demorou um pouquinho pro pessoal, pessoal, pessoal botar na internet Mas, sei lá, eu descobri na sorte, e agora eu tô compartilhando aí com vocês Espero ter ajudado em alguma coisa, e até o próximo vídeo Fui! Round 2, fight Fui! 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 Que gostoso! Milena wins! Melinia? Não é nada sexy quando você diz isso. Eu vou abrir um buraco em você. Round 2, FIGHT! Encontre-se! Melina wins. Fatality. Nada de autógrafos hoje. Eu vou arrancar o seu couro. É sempre bom conhecer uma fã. Toma daqui agora. Eu vi você. Round 2. Fight! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL